para ter um encontro verdadeiramente com Jesus, e então Jesus adentra na casa de Izaquiel, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz que hoje veio salvação para esta casa, mas quando ele estava dizendo casa, ele não estava dizendo sobre o material físico, a casa de Izaquiel, ele estava dizendo que havia salvação para o seu coração, porque em Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo 3, no verso 20, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta do seu coração, então entrarei e cearei com ele e ele comigo, veja se não é isso que acontece, Izaquiel ouviu a voz de Jesus, desceu da figueira brava, e Jesus adentrou dentro da casa de Izaquiel, e trouxe salvação para aquela família, mas veja que ser salvo, não significa que você não vai ser apontado, ser salvo, não significa que você não vai ser julgado, porque toda aquela sociedade tinha Izaquiel como ladrão, porque Izaquiel servia a Roma, e cobrava impostos para o seu próprio povo, e a Bíblia diz ainda que ele dá a parecer que cobrava além daquilo que era pedido, mas diz a Bíblia que então, quando ele tem um encontro com Jesus dentro da sua casa, ele fala para o mestre, olha, se eu rouber alguém, eu vou devolver ainda mais daquilo que eu pedi, e Jesus disse que ele era bem-aventurado, porque houve transformação, sabe qual é o sinal de transformação? É quando o homem e a mulher tem um encontro com Jesus, e tem a sua vida transformada, porque diz a Bíblia que os sinais seguiriam aqueles que crerem, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que professam o nome de Jesus como salvador, a estes é dado o direito de ser chamado filhos de Deus, passam de ser criatura, apenas uma criação, para ser chamado de filho de Deus, hoje Deus está te dando uma chance e uma oportunidade, de ser chamado não de criação, mas ser chamado de filho e de filha, a partir daquele momento que Isaquiel reconhece Jesus como seu salvador, foi dado o direito a ele de ser chamado filho, mas nem por isso ele deixou de ser julgado, veja que a multidão apontava como pode Jesus adentrar na casa de um pecador, como pode Jesus adentrar na casa deste homem, com esta vida medíocre, com esta vida deturpada, virada, como pode Jesus entrar na casa deste homem, sabe porquê? Porque o amor de Deus excede todo o entendimento, o amor de Deus não é como o homem e a mulher, que exige condições para amar as pessoas, ou a pessoa, se ela não tiver a característica que me agrada, eu tenho dificuldade de amá-la, não é assim que acontece? Quando a pessoa tem características que eu não gosto, eu tenho uma certa dificuldade para me aproximar, é este o amor dos homens, com condições, existe condições para poder amar alguém, mas o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus não existe condições, não importa o seu status social, se você tem um alto poder aquisitivo, ou se você é apenas um pobre, aleluia, necessitado de Deus, uma pessoa que vive uma vida normal, trabalha e vem para a igreja, e Deus sustenta da sua casa, aleluia, não importa o seu status social, o amor de Deus é incondicional para a sua vida, Ele te ama independente daquilo que você é, independentemente daquilo que você fez, não importa os seus pecados, porque diz a Bíblia que o sangue de Jesus, tem o poder de tornar o pecador mais alvo do que a neve, aleluia, glória a Deus, não importa a mancha do seu pecado, não importa a tua história até o dia de hoje, eu quero que você saiba de uma coisa, que o seu lugar de destaque, Jesus está te vendo, Ele está te vendo você na figueira, o lugar espinhoso, de muitos espinhos, o mestre está passando, e está te enxergando lá, e Ele está fazendo um convite para você nessa noite, para adentrar dentro da sua casa, no meio da sua família, e no meio da sua parentela, Ele está fazendo um convite hoje, para adentrar dentro do seu coração, porque Ele quer transformar a sua vida, como transformou a vida de Zaqueu, veja a transformação, Zaqueu restituiu as pessoas que Ele havia roubado, Deus quer te usar na face desta terra, para levar os sinais do Evangelho, aquilo é um sinal de Evangelho, é um sinal de transformação, Jesus apregou a observação dentro daquela casa, e automaticamente o caráter de Zaqueu foi transformado, Jesus quer transformar a sua vida, mas Ele é educado, Ele bate na porta, e Ele está batendo hoje na porta do seu coração, e está pedindo para entrar, e fazer morada na sua vida, repare, que lugar de destaque, no reino espiritual, é diferente do que na terra, na terra o lugar de destaque, é alguém que leva fama, alguém que leva nome, mas a partir do momento que você se entrega a Jesus, o lugar de destaque é sempre numa frigueira espinhosa, o lugar de destaque é sempre quando você está sofrendo, porque quando você está passando por um momento de dificuldade, veja que a sua alma anela por Deus, você começa a aclamar, Deus me ajuda, Deus me dá força, é esse o momento que você começa a se destacar, porque é como Zaqueu reconheceu as suas limitações, no momento da figueira brava, você reconhece a sua limitação diante de Deus, você começa, louvado seja o nome do Senhor, a reconhecer a sua fragilidade diante de Deus, você começa a entender que é dependente dEle, que sem Ele você não vai conseguir, que sem Ele você não vai alcançar, então você decide de dentro para fora tirar tudo aquilo da presença dEle, dizem Deus está aqui, eu não consigo, eu não posso, eu sou frágil, é o momento da figueira brava, é o momento da multidão, que você vê que a multidão está à sua frente, e você está ficando para trás, e desesperadamente você corre adiante dela, e sobe na figueira, é nesse momento de dificuldade, que desesperadamente nós corremos de um lado para o outro, procurando uma solução, mas quando só basta, parar e ouvir a voz de Deus, veja-se não é isso que acontece, a Bíblia diz que havia duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus adentrou dentro da casa dessas duas irmãs, e diz a Bíblia, que Marta, começou a correr de um lado para o outro, para limpar a casa, para fazer os seus afazeres domésticos, e diz a Bíblia que Maria então, se assenta aos pés do mestre, e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus, e então Marta, se dirige a Jesus, e Maria, e diz mestre, o Senhor não se importa, que Maria fique aí sentada, enquanto eu estou correndo de um lado para o outro, para limpar a casa, para fazer os meus afazeres, e Jesus olha para Marta, e diz Marta, Marta, estás ansiosa, e preocupada com muitas coisas, quando apenas uma é necessária, Maria escolheu a melhor delas, e dela não será tirado, veja que Maria escolheu, parar, para ouvir o mestre, mas Marta, ansiosa, afoita, começou a se preocupar, com os afazeres da sua casa, e muitas das vezes, nós não somos diferentes, corremos de um lado para o outro, ansioso por aquilo que queremos, afoito por aquilo que queremos, quando só basta, você parar, e respirar, e escutar Jesus falando com você, você chega na presença de Deus, e não para para ouvir, você vai orar, Deus isso, Deus isso, Deus aquilo, e Deus, filho, para, deixa eu falar agora, eu já sei o que você precisa, antes mesmo de você falar, eu já sei o que vai produzir os seus lábios, muitas das vezes, nós estamos ansiosos, correndo atrás de tantas coisas, como Zaqueu, responsável pelo tributo, responsável pelas moedas, correndo de um lado para o outro, se preocupando, com a riqueza, engordar o seu bolso, quando era apenas necessário, ter um encontro com Jesus, Zaqueu, ainda teve o tempo, de encontrar a Jesus, você também nessa noite, está tendo a oportunidade, como Zaqueu, de ter um encontro verdadeiro com Jesus, e trazer a salvação para a sua vida, aí um pouco mais além, veja agora o cego de Jericó, nesse mesmo lugar, lugar de destaque, preste atenção, Jesus ia passando em Jericó, e diz a Bíblia, que mais uma vez, uma grande multidão o seguia, e também diz a Bíblia, que havia um certo homem, assentado à beira do caminho, mendigando, porque era cego, deixado as traças, à beira do caminho, todos os dias, recebendo esmola, de quem passava, todos os dias, recebendo, do que as pessoas, se interessavam, em dar para ele, vivendo de restos, da sociedade, jogado as traças, à beira do caminho, todos os dias, recebendo, o que sobrava, das pessoas, veja que vida, miserável, deste homem, era um lugar, de destaque, porque todos, que passavam, via ele, ele estava, destacado, entre a multidão, mas veja, que não era, nenhum destaque, de glamour, veja, que não era, nenhum destaque, de fama, mas era o destaque, de um homem, que era necessitado, de Deus, era o destaque, de alguém, que precisava, ter a sua vida, transformada, diz a Bíblia, que Jesus, ia passando, e ele ouviu dizer, que era Jesus, mas e agora, Jesus no meio, da multidão, um homem cego, como, que ele encontraria Jesus, e como, Zaqueu, ele então, decide achar, uma estratégia, eu preciso me destacar, entre a multidão, Zaqueu, decidiu correr, até a figueira, porque precisava, se destacar, aleluia, e o cego de Jericó, decide então, procurar um destaque, eu preciso, me destacar, mas eu não posso ver, então, eu vou gritar, é o nome de Jesus, eu não posso ver, aonde ele está, mas eu vou clamar, porque eu sei, que ele vai me ouvir, aleluia, porque eu sei, que ele vai vir até a mim, e vai mudar, a minha história, e vai mudar, o meu cativeiro, e diz a Bíblia, que então, este cego, começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era limitado, em levantar, e procurar, Jesus, aonde estava, porque era cego, mas tinha a sua boca, para aclamar, ainda que os seus olhos, não vejam, onde está Jesus, nessa noite, eu quero que você, abra a sua boca, e comece a aclamar, a ele, porque diz a Bíblia, em Jeremias, 33, 33, 33, 33, clama a mim, e responder-te-ei, coisas grandes, e firmes, que não sabes, ainda que os seus olhos, não contemplem Jesus, nos seus olhos físicos, seja quase impossível, encontrar Jesus, eu quero te dizer, que através da sua oração, e do seu clamor, você pode mudar toda a sua história, e toda a sua vida, foi através disso, que Isaquiel, foi transformado, foi através disso, que o cego de Jericó, foi transformado, o cego de Jericó, clamou, e diz a Bíblia, que então, a multidão, levantou aquele homem, e levou até Jesus, e Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele queria tornar a ver, e diz a Bíblia, que assim foi feito, segundo a sua fé, esse homem tornou a ver, então veja, que no reino de Deus, o lugar de destaque, não é como no mundo, nesta terra, o lugar de destaque, é sempre padecer, padecer pelo Evangelho, e nem o momento, a Bíblia diz que o Evangelho, seria de glamour, e nem o momento, a Bíblia diz que o Evangelho, seria fácil, veja o que aconteceu, com João Batista, por pregar a verdade, por pregar o Evangelho, teve a sua cabeça cortada, porque anunciava, a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, o maior exemplo de todos, o lugar de destaque, de Jesus, aleluia, não era como os fariseus, e saluiceus, nas sinagogas, que gostavam dos primeiros lugares, que gostavam de se assentar, nas primeiras cadeiras, para ter o seu estado social elevado, o lugar de destaque, que Jesus foi sobre uma cruz, pela sua vida, aleluia, se você estudar, sobre o açoite romano, você vai ver, que o açoite romano, funcionava da seguinte forma, eles colocavam a vítima, num cavalete, e era dois carrascos, um de cada lado, aleluia, 40 chicotadas, menos uma, 39, uma de misericórdia, e o chicote, era feito de quatro fios, e na ponta desses quatro fios, havia pedaço de ossos, e pedaço de chumbo, agora pense em você, um mestre, num cavalete, cada chicotada, que ele levava, quando se levantava, aquele chicote, rasgava a sua carne, agora veja você, Jesus Cristo, sendo esbofeteado, e cuspido na cara, diz a Bíblia, que a coroa de espinhos, cravou na sua cabeça, porque os soldados, pegavam um caniço, e batiam na coroa, então os espinhos, penetraram na sua fonte, agora veja Jesus, tendo que carregar uma cruz, até o Gógota, depois de ter passado, por tudo isso, pela minha e pela sua vida, é esse o lugar de destaque, de Jesus Cristo, padecer, pela minha e pela sua vida, levar todas as nossas enfermidades, levar todas as nossas afrontas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, eu quero te dizer uma coisa, você que procura Jesus Cristo, tem uma consciência nesta noite, que o lugar de destaque, nem sempre vai ser bonança, vai ser tempestades também, na sua vida, eu preciso te conscientizar, nessa noite, que o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho de Oba Oba, como muitas, não quero dizer denominações, mas quero dizer falsos mestres, pregam por aí, dizendo que você, vai enriquecer, que você vai ter muitas posses, que você vai andar de carro confortável, não é dessa forma, o Evangelho que eu conheço, o Evangelho de Jesus Cristo, não era dessa forma, o Evangelho de Jesus Cristo, foi na cruz do Calvário, Aleluia, sofreu por mim, e por você, eu preciso te conscientizar, para você se cuidar, aonde você vai, dos falsos mestres, que querem dizer, que você precisa, comprar o terreno no céu, o preço já foi pago, Aleluia, vai me mudar, e transformar a tua história, lugar de destaque, no Evangelho, é sofrimento, destaque no Evangelho, é padecer necessidade, mas, Jesus Cristo disse, ou melhor dizendo, no Velho Testamento, Deus disse, não desfaleça, as obras, de vossas mãos, porque toda a vossa obra, terá uma recompensa, não desfaleça, as suas mãos, por causa disso, não desfaleça, por causa do sofrimento, porque em todo o seu sofrimento, Deus está com você, porque você não é mais criação, mas em filho, agora você é chamado, filho de Deus, e qual é o pai, que não socorre o seu filho, e qual é o pai, que não estende a sua mão, para o seu filho, quando ele mais precisa, veja, que no momento de destaque, de sofrimento, aonde você estiver, a mão de Deus, vai estar estendida, para a sua vida, em nome de Jesus, quando descompreenderam, diga amém, amém, se coloque de pé, por gentileza, eu agradeço, essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e peço para você, persevera, continue vindo, não desista, não vai ser fácil, em nenhum momento, vai chegar momentos, que você vai pensar, que acabou, vai pensar, que já era, mas é nesse momento, que Jesus se apresenta, medite, aleluia, na pesca maravilhosa, os discípulos, uma noite inteira, tentando pescar, ainda não haviam sido chamado, como discípulos, melhor dizendo, a noite inteira, lançando as redes, uma noite inteira, frustrado, porque voltaram de manhã, se nenhum peixe ter apanhado, mas quando eles chegaram, à beira da praia, eles encontraram Jesus, existe um jargão, popular, que todo mundo disse, nada, nada, eu vou rir na praia, mas para você, não existe isso, porque quando, Pedro, João, voltaram, do mar, com seu barco, se nenhum peixe ter apanhado, eles encontraram Jesus, à beira da praia, e Jesus mandou eles retornar, e tentar mais uma vez, mesmo que você, tente a noite inteira, como aqueles discípulos, e não conseguir nenhum peixe ter apanhado, mas quando você voltar, na beira da praia, Jesus vai estar lá, para te dizer, tente mais uma vez, então não desista, continue vindo, à casa de Deus, em nome de Jesus, amém. Uma linda salva, de palmas, Senhor, na sua noite.